Quando Jesus falou do Deus vivo, ele referiu-se a uma deidade pessoal, o Pai do Céu. O conceito da personalidade da deidade facilita a amizade, favorece a adoração inteligente, promove uma confiança arejada. As interações podem dar-se entre coisas não pessoais, mas não a amizade. A relação de amizade entre o Pai e o Filho, tanto quanto entre Deus e o homem, não pode ser desfrutada a menos que ambos sejam pessoas. Somente as personalidades podem comungar uma com a outra, embora essa comunhão pessoal possa ser imensamente facilitada pela presença de uma entidade tão impessoal quanto o ajustador do pensamento. O homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia encontrar a unidade com o oceano. O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca espiritual progressiva, pelo relacionamento da personalidade com o Deus pessoal, ao atingir de um modo crescente a natureza divina por meio de uma conformidade inteligente, buscada com todo o seu coração, a vontade divina. Uma relação tão sublime só pode existir entre personalidades. O conceito da verdade poderia ser certamente mantido à parte da personalidade. O conceito da beleza pode existir sem a personalidade. Mas o conceito da bondade divina só é compreensível em relação à personalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. E até mesmo a beleza e a verdade não teriam esperança de sobrevivência se não fossem atributos de um Deus pessoal, de um Pai repleto de amor. Não podemos entender inteiramente como Deus pode ser primordial, imutável, todopoderoso e perfeito. E ao mesmo tempo, está cercado por um universo sempre em mutação e aparentemente limitado por leis. Um universo em evolução de imperfeições relativas. Contudo, podemos conhecer tal verdade na nossa própria experiência pessoal, posto que mantenhamos todos a identidade da personalidade e a unidade da vontade a despeito das mudanças constantes, não apenas em nós próprios, mas também no nosso ambiente. A realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia. Apenas a experiência pessoal pode captá-la em conformidade progressiva com a vontade divina de um Deus pessoal. Nem a ciência, nem a filosofia, nem a teologia podem atestar a personalidade de Deus. Apenas a experiência pessoal dos filhos pela fé do Pai Celeste pode tornar efetiva a compreensão espiritual da personalidade de Deus. Os conceitos mais elevados de personalidade no universo implicam identidade, autoconsciência, vontade própria e possibilidade de autorrevelação. E essas características implicam, ainda, uma comunhão de amizade com personalidades outras, iguais e diferentes, tal como existe nas associações das personalidades das deidades do paraíso. E a unidade absoluta dessas associações é tão perfeita que a divindade torna-se conhecida pela indivisibilidade e pela unidade. A indivisibilidade da personalidade não interfere na dádiva feita por Deus do seu Espírito para que viva nos corações dos homens mortais. A indivisibilidade da personalidade de um pai humano não impede que ele reproduza filhos e filhas mortais. Esse conceito da indivisibilidade associado ao conceito de unidade resulta na transcendência tanto do tempo quanto do espaço, feita pela ultimidade da Deidade. Portanto, nem o espaço nem o tempo podem ser absolutos nem infinitos. A primeira fonte centro é a infinitude que transcede de modo inqualificável a toda a mente, a toda a matéria e a todo o espírito. A existência da trindade do paraíso é um fato que não viola de forma alguma a verdade da unidade divina. As três personalidades da Deidade do paraíso são unas em todas as suas reações à realidade do universo e em todas as relações com as criaturas. E a existência dessas três pessoas eternas tampouco viola a verdade da indivisibilidade da Deidade. Eu estou plenamente côncio de que não disponho de nenhum idioma adequado para deixar claro para a mente mortal como essas questões do universo mostram-se para nós. Mas, vós não deveis desencorajar-vos. Nem todas essas coisas estão totalmente claras, mesmo para as altas personalidades pertencentes ao meu grupo de seres do paraíso. Tende sempre em mente que as verdades profundas a respeito da Deidade irão clareando-se cada vez mais à medida que as vossas mentes progressivamente tornarem-se mais espiritualizadas durante as sucessivas épocas da longa ascensão mortal até o paraíso. Considerando que o conceito mais elevado possível que o homem pode fazer de Deus está abrangido na ideia e no ideal humano de uma personalidade primordial e infinita, torna-se admissível e mesmo útil estudar certas características da natureza divina que constituem o caráter da Deidade. O melhor modo de compreender a natureza de Deus é pela revelação do Pai, tal como desenvolvida por Micael de Nébodon nos seus múltiplos ensinamentos e na magnífica qualidade da sua vida mortal na carne. O homem pode compreender melhor ainda a natureza divina também se ele considerar a si próprio como um filho de Deus e admirar o Criador do Paraíso como um verdadeiro Pai espiritual. A natureza de Deus pode ser estudada por meio de uma revelação de ideias supremas. O caráter divino pode ser considerado uma representação de ideias supermas. No entanto, a revelação mais esclarecedora e espiritualmente edificante da natureza divina é encontrada na compreensão da vida religiosa de Jesus de Nazaré tanto antes quanto depois de haver atingido a plena consciência da sua divindade. Se tomarmos a vida encarnada de Micael com a própria base da revelação de Deus ao homem, podemos tentar expressar, por meio de seus símbolos verbais humanos, certas ideias e ideais a respeito da natureza divina, os quais irão contribuir certamente para uma futura iluminação e unificação do conceito humano da natureza e do caráter da personalidade do Pai Universal. Todos os nossos esforços para ampliar e espiritualizar o conceito que os humanos têm de Deus se deparam com o imenso obstáculo da capacidade ilimitada da mente mortal. No cumprimento do nosso designio, da mesma forma as limitações de linguagem e a pobreza do material que pode ser utilizado no propósito de ilustrar ou de comparar, também prejudicam seriamente os nossos esforços de retratar os valores divinos e apresentar os significados espirituais à mente finita e mortal do homem. Os nossos esforços para ampliar o conceito humano de Deus seriam quase todos impróficos. Não fosse o fato de a mente mortal ser residida pelo ajustador outorgado pelo Pai Universal e de estar impregnada pelo Espírito da Verdade do Filho Criador. Dependendo, portanto, da presença desses Espíritos divinos dentro do coração do homem para que o assistam na ampliação do conceito de Deus, eu empreendo com alegria a execução do meu mandado, que é tentar fazer uma descrição mais ampla da natureza de Deus para a mente do homem. Obrigado. 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 Obrigado.